galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Markão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapazes do youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Markão Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o novo método de Frosemone galera, sim, o novo método do Frosemone 100% solo, fechou? Galerinha, o antigo método não está funcionando, ok? Não está funcionando o antigo método, mais um que não é hotfix da Rockstar, ok? Galerinha, como você pode ver ali ó, eu estou com 7 bilhões e 300 e pouco, isso é uma sessão de convite da galera, vamos lá então, o método está 100% solo, fechou? Estou com 7 bilhões na conta, beleza? Como você pode ver aqui galera, você vai precisar de uma garagem, qualquer garagem dá certo rapaziada! A garagem do dinheiro, como você pode ver aqui ó, estou com 2 LEDs e um carro da Bênis ali ó, é porque eu estava testando o glitch rapaziada, sim? Eu estava testando ver se estava funcionando 100%, e sim galera, está funcionando 100%, beleza? Vamos começar o glitch aqui então rapaziada, vamos iniciar aqui então, vamos aqui ó, levantar o celular, o glitch é fácil galera, muito fácil mesmo, vem aqui agora ó, vem aqui na sala antes rapaziada, primeira coisa galera, vamos precisar comprar um carro baratinho, para a gente conseguir começar o glitch, ok? E depois eu compro o carro mais caro, eu vou comprar essa Kombi aqui galera ó, essa Kombi vai custar, eu vou perder rapaziada, eu vou perder ó, eu vou perder esses 11 mil reais, os 11 mil da Kombi, eu vou perder, ok? Vou comprar aqui então ó, comprou beleza, volta lá, volta correndo agora, olha ali, comprou o veículo que é feito aqui na Air Stock, agora ó, compra o carro que você quiser agora, é, correndo ó, compra o deluxo, comprou ó, comprou a coisa da internet, correndo, chegou a internet, beleza, confirma galera aqui ó, confirma, vamos lá para uma outra história. Galerinha, naquela parte lá, você comprou o carro gratuito, gratuito não, perdão, comprou o carro baratinho, depois que você comprou o carro, você tem 30 segundos, para comprar o carro mais caro, comprou o carro mais caro, comprou o carro mais caro na garagem, desliga a internet na hora, desliga a internet e liga, ok? Você vai parar aqui no modo de história, chegou no modo de história, abre a primeira alteração, esperar acabar o negócio do Trevor, esse Trevor aqui ó, é, dá trabalho viu? Vou colocar aqui ó, modo de diretor, vamos entrar no modo de diretor, confirma o modo de diretor, chegou aqui galera, vou mudar, se você que não sabe mudar o dia e o horário aqui ó, vem configurações aqui ó, é, uma hora do dia, qual hora que você quiser, clima que você quiser, ok? Volta aqui então ó, venha a todos os animais, aqui galerinha, você tem que ter uma ave que voa, menos a galinha, uma ave que voa, eu tenho curva aqui ó, curva também, serve pra galera, é, galerinha, chegou aqui ó, se você quiser ir pra uma rodovia, faz o que eu vou fazer aqui ó, marca uma rodovia aqui no mapa normal, marca normal aqui no mapa da rodovia ó, tranquilo, tranquilinho, marca aqui ó, fechou, marcou no mapa ali, Agora, é, localização, uma centímetro pra direita, destino, confirma, perfeito, automaticamente, vamos acertar aqui onde a gente marcou no mapa, agora turma, vamos pegar a rodovia aqui ó, agora galerinha, temos que, temos que, matar a ave, de frente com algum veículo, carro, caminhão, moto, eu recomendo vocês, fazer com caminhão, um caminhão muito mais fácil galera, mas você pode fazer com carro, caminhão, o que você quiser, pode ver aqui ó, o meu vai dar errado ó, Certo, ó, ali viu, viu galera, não deu tempo de ir pra mostrar uma história, não tem nenhum problema, vamos carregar aqui de novo ó, você errou, voltou pro turner, não tem problema galera, clica na ave aqui de novo ó, clica aqui de novo, vamos lá de novo galera, pronto, chegando aqui de novo turma, vamos voar a cara aqui novamente, sem nenhum problema, olha galerinha, você vai dedicar com um caminhão ou um carro, assim que você achar um caminhão, você achar que vai bater, Você aperta a setinha pra baixo, e põe cima do personagem de uma história, ok? Vou pegar um caminhão aqui galerinha, um caminhão é muito mais fácil de fazer galera, um caminhão é muito mais fácil, esse vermelho aqui ó, abaixa bem a ave ó, Tá vendo que tá chegando, põe cima do personagem de uma história, você, quando você vai bater, faltando um centinho pra bater, Você, solta o, aperta o botão, confirma a gente de uma história, Confirmou galera, tem que aparecer, essa tela aqui ó, apreciou essa tela aqui da ave morrendo, Escuta essa palavra aí, deu certo galera, 100% certo, Agora turma, a tela ficou tudo a preta aqui, o que a gente vai fazer? Aperta manituração, dá um toquinho pra cima e confirma galera, sim, confirma ele também, ok? Manituração, uma setinha pra cima e confirma, e confirma ele também, fechou? Chegou aqui no treino novamente, apertei atores, vamos lá, Segunda parte galera, parte final agora, atores, vem aqui pra anos agora tá galera? Pra anos, depois que você matou a ave, vem atores pra anos, Aqui você escolheu qualquer um galera, confirma pra sair do treino aqui, Aperta o A ou X, vamos lá, Saiu aqui galera, perfeito então, Chegando aqui no mostro da galera, aperta o Start ou Options, Perdão, primeira tentação, aqui é a última opção, sair do maior diretor, Confirma o alerta, de sair do maior diretor, agora sim rapaziada, Chegando aqui no mostro da história, aperta o Start ou Options, Vem aqui no GTA Online, Jogar em GTA Online, sessão apenas pro convite, ok? E perfeito rapaz, quando a gente chegar na sessão, eu volto com vocês, bora rapaziada! Galera aí, chegando aqui no modo história, no modo online, Aí rapaziada, ó, a como eu comprei e o de luxo, Está aí galera, Frozen Money funciona 100% no novo método atualizado após DRC, ok? Espera aí, a gente não perde, o único dinheiro que a gente vai perder, Que eu perdi foi o da Kombi, os 11 mil, lembra? Você só vai perder o dinheiro do carro gratuito, O tipo da Kombi e do outro carro que comprei ali, Da Kombi foi 11 mil que eu perdi só galera, Pra você salvar, troca os dois de posição aqui ó, Só trocar de posição que você já salva os veículos, ok? Salvou aqui, fez o, trocou de posição, Vem aqui agora galera, pra salvar mesmo, Menos de interação, vá, Vem em estilo e faz um save galera, Troca o charge, algum acessório, Passar lá mesmo, fechou? Galerinha, o vídeo foi esse, então, Se você gostou, arrependa, botão de like, Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, E ativa o sininho de notificações, fechou? Qualquer dúvida, pode escrever no comentário, Que a gente resolve pra vocês, fechou galerinha? Então é isso rapaziada, O único dinheiro que você vai perder, Vai ser o dinheiro da Kombi, Que eu comprei, foi 11 mil só, O dinheiro de luxo, você não perde, ok? Do dinheiro que eu tô ali ó, O mesmo dinheiro que eu comecei, menos 11 mil, ok? O dinheiro do The Luxo, eu não perdi, Belezura rapaziada? Então é isso rapaziada, Até o próximo vídeo, Falou galerinha, tchau tchau, É nóis!